Oi povo, tudo bem? Mais um mês acabando, gente. Tô aqui pra mostrar pra vocês meus favoritos do mês de julho. Gente, já passamos na metade do ano, já tá quase entrando na reta final, assim, do ano. Cês tem noção disso? Tá passando muito rápido esse ano, cara. Então hoje, né, separei aqui alguns produtinhos que eu mais usei, que eu mais amei agora em julho pra mostrar pra vocês e falar, né, minhas considerações, assim. Começando por cabelo, gente. Tô amando, amando esse produtinho aqui da Sala Online. É o SOS Bomba de Vitaminas Tônico Fortalecedor Antiqueda. Já fiz um vídeo mostrando ele, não lembro se já foi pro ar. Se já foi, vou deixar ele aqui linkado pra vocês. Ou é aqui? Acho que é aqui, ó. Ah, acho que é aqui. Gente, tô gostando muito dele. Tô usando ele todo santo dia. E, sério, eu realmente tô vendo uma diferença na queda do cabelo. Eu estou adorando. Ainda de cabelo, gente. Amei esse shampoo e condicionador aqui da marca Nasca. É Esfera Profissional. Ele diz que hidratação, definição e controle dos cachos para cabelos cacheados e ondulados. Gente, eu amei. De verdade, assim. Eu achei que realmente deu uma hidratada melhor no meu cabelo, deixou mais hidratado. Meu cabelo é bem ressecado e definiu mais os cachos, sabe? Gostei muito. Tô usando bastante. Não tô usando todos os dias. Vocês sabem que eu não gosto de usar o mesmo shampoo sempre. Mas, realmente, são maravilhosos. Gostei muito. Por fim de cabelo, gente. Esse produtinho aqui que tá acabando. Quando acabar, eu vou chorar. Vou chorar hoje. Olha, tá bem vazio já. Esse aqui é um modelador de cachos, né? Da For Beauty. For Beauty, enfim. Ele diz que controla o frizz, reduz o volume, modela os cachos, hidrata a fibra capilar, maciez e elasticidade dos fios. E, gente, assim, eu realmente sinto isso tudo aqui que ele fala. Meu cabelo tem muito frizz. Com esse produto aqui, que eu uso, né? Pra modelar, fazer aquela massagenzinha no cabelo. Ele realmente deixa o cabelo mais modelado e com menos frizz. E ele dá uma baixada no volume. Que pode ser bom e ruim, né? Dependendo aí da pessoa. O meu cabelo, ele tem muito volume. E eu não gosto dele com tanto volume. Por quê? A minha raiz é lisa. Então, geralmente, fica liso aqui. E daqui, literalmente, daqui pra cá, ele faz assim, ó. Então, eu sempre gosto de reduzir um pouco o volume. Porque senão fica muito estranho. Se fosse todo volumoso, é uma coisa. Mas, sendo volumoso aqui pra baixo, eu já, SK, acho muito estranho. Então, eu sempre procuro alguns produtos pra diminuir um pouco o volume. E mesmo assim, diminuindo o volume, fica um volumão. Então, assim, ok, né? E esse produto aqui eu tô amando. Ele tem um cheirinho muito bom. Ele é bem liquidozinho. Também preciso fazer minha resenha lá no blog pra vocês. Porque é muito bom real. Gente, eu preciso mostrar pra vocês o brinco. Porque, assim, eu tô apaixonada por esse brinco. Vocês também. Então, assim, foi super favorito. Então, eu resolvi colocar aqui também. Esses brincos aqui, ó. Lá da Francisca Joia. Gente, eu tô apaixonada por ele. Porque ele é grandão, assim, ó. Ele fica bem grandão aqui. Mignão, dá pra vocês verem. Mas ele é tão levinho. Porque se vocês forem ver de pertinho, ó. Ele é bem fininho, tá vendo? Ele tem um material que ele é muito leve. Ele não peta nada, assim. E só ele já dá aquela presença, assim. Você não precisa colocar mais nada. Você pode ficar pelado colocar só ele. Sério, eu tô gostando muito de usar ele. Vocês também gostaram bastante. Todas as fotos e vídeos que eu aparecia. Vocês perguntavam. Inclusive, esse daqui também. Lá da Francisca Joias, ó. Maravilhoso também. Então, eu tive que favoritar ele. Porque ele realmente foi o meu favorito de julho. O lip balm que eu usei muito. Que eu achei ele muito bom. Que é esse daqui, ó. Ele parece o iOS, sabe? Parece um gelinho super bonitinho. Ele é da Lip Ice. E eu achei ele fofo. Deixei ele agora pra enfeitar a minha penteadeira. Que eu achei super bonitinho. E ele é assim. Ele é super refrescante. Ele tem um cheirinho de menta. Eu acho que é menta. É um cheirinho bem refrescante, sabe? E quando você passa nos lábios. Os seus lábios também ficam bem refrescantes. E com um gostinho muito bom. Dá vontade de ficar comendo, assim. E ele super hidrata também os lábios, sabe? Então, ó. Super favorito. Entrando agora em maquiagem, gente. Super amei essa base aqui da Maxi Love. A base líquida Ultra HD. Essa aqui já tem resenha aqui no canal. Vou deixar linkado aqui também pra vocês. E eu usei ela praticamente em todos os vídeos agora. Esse período aí de julho. Porque eu achei que no vídeo, nas fotos. Ela deixou minha pele muito bonita. Então eu usei muito, assim. Sempre que eu ia gravar um vídeo e eu tirar foto. Puh! Colocava ela. Gostei muito. Minha cor dela é a 03 médio. Ficou perfeita pro meu tom de pele. Ainda falando de Maxi Love, gente. Amei. 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 Esse produto aqui que é o pó iluminador e bronzeador. Na verdade eu uso ele mais como iluminador mesmo. Porque, sério. Ele é uma coisa, assim, linda. Não sei se vai dar pra ver aí. Mas ele é muito, muito bonito. Fica um tom, assim, meio champanhe na pele. Deixa a pele muito iluminada. Aquele iluminado bonito. Eu amei também ele. Esse aqui é a cor 02 médio. Máscara pra círio, gente. Cismei com essa duplinha aqui. Eu cismo, assim, com algumas coisas, assim, do nada. Não é nem novo, mas eu cismei. Que é a The Rocket, né? Da Maybelline. E a The Falsies, também da Maybelline. Gente, a coisa mais maravilhosa do mundo que fica. Primeiro passo a The Rocket. Que ela deixa os meus círios bem alongados, assim, sabe? Bem curvadinhos. E separadinhos, né? Do jeito que eu gosto. E eu venho com a The Falsies. Que ela dá um volume a mais, sabe? Então as duas juntas eu tô amando, assim. Só tô usando elas. Por último, gente, não menos importante. Mas, assim, é um que virou meu favorito. Vai ser meu favorito da vida. E é maravilhoso. E é perfeito. E é o meu sobrinho. Que é o batom Jessica Make. Gente, sim! Vocês já viram que a Jessica Make agora tem o batom com a The Blogs? Se vocês não viram, ó. Vou deixar tudo pra vocês bonitinhos aqui embaixo no box de informações. Inclusive, é esse aqui que eu tô usando. Que ele tem um tonzinho de roxo muito lindo. Ele é mate, mas é um mate bem confortável, sabe? Não é aquele mate que fica esturricado, assim, nos lábios. Porque é uma cor super coringa, que dá pro dia, que dá pra noite. Dá pra com vários tipos de maquiagens. Dura bastante também esse batom. Então, de verdade, não é porque é minha amiga, não é porque é meu sobrinho. Que eu acompanhei o nascimento dele. Não é por causa disso, não. É que realmente eu gostei muito. E tem a venda lá no site da The Blogs, né? Pra quem quiser adquirir o batom. Mas é isso, gente. Foram esses meus produtinhos favoritos agora do mês de julho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem bastante no gostei. Se gostaram do vídeo, compartilhem com as amigas. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Super beijo e tchau!